Olá, a Estação Cultura de hoje é um especial com Lourdes Rodrigues. Com mais de seis décadas de carreira, Lourdes é reconhecida como uma das maiores intérpretes de Lupicínio Rodrigues. Ela, o violonista Matias Pinto e Samuca do Acordeon apresentam para nós alguns clássicos do artista gaúcho neste ano do seu centenário. E a gente começa esse programa, é claro, com música. Vamos lá? Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um regato, de um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? E aí Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um regato, de um bosque em flor. E aí De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor. Olha só a grande presença aqui da Estação Cultura, Lupe Stodengs, nesse ano que a gente comemora 100 anos de nascimento de Lupicinho Rodrigues. Como é que vai ter um encontro com o Lupe? Olha, foi algo assim espantoso, porque eu fazia o colégio musical tentando um lugar ao sol. E ele era presidente da comissão julgadora. Quando eu terminei o meu número, ele foi até o auditório, porque ficavam os jurados ficavam numa sala que nós não víamos. E ele veio me conhecer e disse pra mim que idade eu tinha. Eu tinha 14 anos. Dizia assim, bom, é Rodrigues, então vai ser vencedora. E graças a Deus venci. Fui para o Rio de Janeiro, levando o nome do Rio Grande do Sul, representando o Rio Grande do Sul na mais bela voz estudante e trouxe para o Rio Grande do Sul o título da mais bela voz estudante do Brasil. Aí teve início. Toda essa trajetória. Sempre o Lupe estive do lado. Sempre? Sempre do lado. Sempre do lado. Matias, o Lupe é com certeza uma influência importantíssima para as gerações que seguiram. Com certeza. O Lupe, eu sempre falo que o Lupe, de certa forma, é um embaixador da nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul por ele ter realmente atravessado a fronteira que alguns outros artistas não haviam conseguido. E também se incluído, talvez assim, entre o imaginário musical brasileiro, o Lupe está dentro. Então a gente vai para qualquer lugar do Brasil e as pessoas conhecem a música dele naturalmente. Isso vem dessa cultura que ele ajudou a formar. E aqui no Rio Grande do Sul, de certa forma, há esse pioneirismo de um artista que se comunica com o resto do país. Samuca, na música regional ele também tem uma importância muito grande, né? Tem uma importância enorme e eu comecei a tocar música popular brasileira ouvindo o Lupicínio. Eu tinha a coleção, tenho ainda a coleção completa dele, e eu comecei a fazer esse trabalho da inserção do acordeon, eu que vim da música gaúcha, né? Então estou até hoje tocando choro e samba devido ao Lupicínio Rodrigues. Que bacana! Bom, agora a gente vai escutar outro clássico de Lupicínio Rodrigues. Nunca! Nem que o mundo caia sobre mim, Nem se Deus mandar, nem mesmo assim, o que tu me pedes, eu farei nunca. Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração, como eu sepultei. Saudade! 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 Diga a este moço, Diga, por favor, Como foi sincero o meu amor Quando eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também De dizer que é você que me faz adormecer Para que eu viva em paz Se inscreva no canal Saudade, diga a esse moço Diga, por favor, como foi sincero O meu amor, quanto eu adorei Tempos atrás Saudade, não se esqueça também De dizer que é você que me faz adormecer Para que eu viva em paz Lourdes nunca foi um sucesso Continua sendo, né? Continua sendo Várias gravações Foi a primeira música que eu cantei do Lupicínio Lá no Rio de Janeiro Que ainda não havia, a Dircinha não havia gravado ainda Ele me deu, quando eu saí daqui de Porto Alegre Ele me deu e disse para mim Canta que vai ser sucesso E foi mesmo Sei que era brincadeira, mas foi mesmo Foi sucesso Lourdes, e como é que o Lupi buscava, então Os temas das suas músicas Andando pela noite Ouvindo histórias Ouvindo histórias Ouvindo histórias Ele era um apaixonado pela noite também E uma história de um, uma história de outro Como ele diz Junta as pedrinhas e sai alguma coisa E de fato Era uma loucura No bar onde nós nos encontrávamos Todas as noites que eu cantava Lá nasceram muitas músicas lindas Bom, agora então vamos escutar Maria Rosa Vocês estão vendo Aquela mulher De cabelos brancos Vestindo farragas Calçando tamancos Pedindo nas portas Pedaços de pão Ah, conheci Quando moça Era um anjo De formosa Seu nome Maria Rosa Seu sobrenome Paixão Os trapos De suas vestes Não é só Necessidade Cada um representa Para ela Uma saudade Ou De um vestido de baile Ou de um presente Talvez Que um De seus apaixonados Lhe vem Que certo dia Maria Por a fantasia De tempos passados Terem Sua galeria Os novos Velhos vestidos Que foram outrora Sobre direção Mandou fazer uma capa De recordação Vocês Marias De agora Amém Somente uma vez Para que mais tarde Esta capa Não sirva Não sirva Em você Mas De orar De�� De 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 De